Música Mais 2.600 famílias da capital foram inseridas no RS mais igual nesta quinta-feira. O governador Tarso Genro e o secretário da Casa Civil Carlos Pestana anunciaram a complementação de renda do RS mais igual para essas famílias que residem na região sul e centro-sul de Porto Alegre. A pessoa que exerce a sua cidadania plenamente, ela tem que receber do Estado uma atenção para melhorar a vida dos seus filhos. O governo que não cuida da vida das famílias é um governo que não está atento às necessidades da cidadania. Durante os meses de outubro e novembro, a caravana da inclusão do RS mais igual percorrerá as regiões de Porto Alegre para explicar os critérios do programa que garantirá aos beneficiários do Bolsa Família com crianças de até 6 anos uma renda mensal de R$ 100,00 per capita. Na capital, ao todo serão 18 mil famílias beneficiadas pelo programa de complementação de renda. O desafio nosso aqui é que a gente também consiga superar a extrema pobreza nessa região. Porto Alegre, ao todo, são quase 20 mil famílias que são beneficiadas pelo programa. Então, hoje a gente tem uma presença muito grande aqui na região sul, centro-sul. E a gente espera que, a partir do mês de dezembro, essas famílias acabem já recebendo benefício. A dona de casa, Ângela Santos da Silva, disse do significado do benefício para a sua família. É muito importante, né, para a gente poder dar um futuro bom também para os nossos filhos, porque através desse RS mais igual, a gente através disso tem os cursos que eles podem fazer, tem educação, mais educação, né, então eu me sinto muito gratificada, né, por isso. Tchau. 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 Tchau.